Para de se preocupar com os meus problemas Sua vida é corrida, tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar, e aí você me aceita Pra vida inteira Já imaginei aqui nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E um beijo da gente mereceu Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Para de se preocupar com os meus problemas Sua vida é corrida, tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar, e aí você me aceita Pra vida inteira Já imaginei aqui nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E um beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Eu acho que a gente se apaixonou E um beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou A nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Amor, amor, amor Isso é amor Isso é amor Isso é amor Isso é amor Obrigado.